Aleluia, aleluia, agora a Jeze, 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 Jeze. Jeze, 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 Je Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Jesus é o Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus que nos salvou, Ele é o Deus que vem bem ento, Jesus é o Deus que vem bem ento, Ele é o Deus que nos ama, Ele é o Deus que é morto por nós, Ele é o Deus que é morto por nós, Sois benis. Sois benis. Ele é o Deus que te salvou, Ele é o Deus que te salvou, Jesus é o Deus que te salvou, Sobim, minha filha. Ele é o Deus que te salvou, Ele é o Deus que te salvou, Ele é o Deus que te salvou, Jesus é o Deus que te salvou, Ele é o Deus que é morto por nós Jesus é o Deus que é morto por nós Ele é o Deus que vem nos julgê Ele é o Deus que vem nos julgê Ele é o Deus que vem nos julgar 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 Ele é o Deus que nos ame tanto, Ele é o Deus que nos ame tanto, Jesus é o Deus que nos ame tanto, Ele 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 é o Deus que está morto para nós. Ele é o Deus que está morto para nós. Ele é o Deus que está morto para nós. Ele é o Deus que está morto para nós. Ele é o Deus que está morto para nós. Ele é o Deus que está morto para nós. Ele é o Deus que está morto para nós. Ele é o Deus que está morto para nós. 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 Jesus que está morto para nós. Deus que está morto para nós. Deus que está morto para nós. Jésus-Christ nos rassemblou em seu amor Sim, meu irmão Sim, meu irmão Abandonamos a vida de paz Sim, meu irmão Ele nos ama todos cantamos Aleluia Sim, meu irmão Sim, meu irmão Abandonamos o pecado Quando Jesus vem Ele vem Ele vem nos julgando Repentamos Aleluia Eu sou feliz Eu sou feliz de ver todos em seu dia Jesus-Christ nos rassemblou em seu amor Eu sou feliz de ver todos em seu dia Jesus-Christ nos rassemblou em seu amor Sim, meu irmão Sim, meu irmão Sim, meu irmão Abandonamos o pecado Car Jésus t'aime Ele m'aime Ele nos ama todos J'entendemos Aleluia Sim, meu irmão Sim, meu irmão Sim, meu irmão Abandonamos a vida de paz Car Jésus-Christ nos rassemblou E Jesus-Christ nos rassemblou Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonnamos a hipocrisia religião, car Jesus vem, 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 vem muito bem, repartamos-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonnamos a hipocrisia religião, car Jesus t'aime, Ele m'aime, Ele nos ame todos, repartamos-nos, aleluia. Eu sou heureux, eu sou heureux de vous voir todos em seus jours, Jesus Cristo nos rassemblou em son amor. Eu sou heureux de vous voir todos em seus jours, Jesus Cristo nos rassemblou em son amor. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonnamos a hipocrisia religião, car Jesus vem, 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 vem nos julgados, repartamos-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonnamos a hipocrisia religião, car Jesus t'aime, Ele m'aime, Ele nos ame todos, repartamos-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonnamos a hipocrisia religião, Jesus vem, 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 vem nos julgados, repartamos-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonnamos a hipocrisia religião, car Jesus vem, 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 vem nos julgados, repartamos-nos, aleluia. Sim, meu irmão, sim, minha sœur, abandonnamos a hipocrisia religião, Ele é o Deus de eternidade, 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 Ele é o Deus que está morto para nós Jesus é o Deus que está morto para nós Ele é o Deus que nunca regrima Ele é o Deus que nunca regrima Ele é o Deus que nunca regrima Jesus é o Deus que nunca regrima Ele é o Deus que nunca regrima Jesus é o Deus que vem nos julgando Ele 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 é o Deus que nos ama muito, Ele é o Deus que nos ama muito, Ele é o Deus que nos ama muito, Jesus é o Deus que nos ama muito, Ele é o Deus ressuscitou, Ele é o Deus ressuscitou, Ele é o Dio ressuscitado, Jesus é o Dio ressuscitado, Ele é o Dio que vem logo, 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 Ele é o Dio O que você está ali? Você pode recuperar outros, senão você continua a distribuir se você quer. Ah, tem dois? Tem duas. O que você está ali? O que você está ali? Não tem um, não tem um. O que você está aqui? Jesus volta agora Repentem-se agora Abandonar o pecado Antes de não ser tão tarde Ele deu sua vida para nos salvar Ele nos enleveu de l'esclavagem De religião Ele se livrou para nos dar o salão Hoje, nós temos a vida Jesus, Jesus Cristo Source de vida A solução para todos os problemas Ele pagou o preco ao Mangor Gota Jesus Cristo nos dá a vida Jesus, Jesus Cristo A solução para todos os problemas Ele pagou o preco ao Mangor Gota para te salvar Jesus Cristo nos dá a vida Jesus, Jesus Cristo A solução para todos os problemas Ele pagou o preco ao Mangor Gota para nos salvar Jesus Cristo nos dá a vida 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 Dona sua vida a Jesus que me é bem-aimado Os tempos são terminados, eu vou dizer a verdade Os tempos que nos restam para implorar o céu Acourar a sua vida Acourar ao Deus que nos promet a vida eterna de vocês Meu irmão, meu irmão, não se sente para ver o que vai acontecer Fuir o Deus que nos diz morrer para ver Você verá bem o que vai acontecer Oh, meus amigos Fuir a alienação Sorte de l'aliénation religieuse Você não tem o direito de brader a sua vida em infer Jesus Cristo a trop sofrer por você na croix Por que você acourou em infer como assim? Não 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 não, ele faz muito choque, meu bem-aimado em infer Ele faz muito choque, meu bem-aimado em infer Não 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 Repentem-se, Jesus Cristo vem Jesus Cristo vem, meu bem-aimado Jesus Cristo vem, meu irmão, meu irmão Meu irmão, meu irmão, meu irmão Ele faz muito choque, meu irmão, meu irmão, meu irmão Repentem-se Ele faz muito choque, meu irmão, meu irmão, meu irmão Ele faz muito choque, 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 meu irmão, meu irmão Jesus Cristo vem, meu irmão, meu irmão Ele faz muito choque, meu irmão, meu irmão Ele faz muito choque, meu irmão, meu irmão, meu irmão Ele é o Deus que nos ama tanto Ele é o Deus que nos ama tanto Ele é o Deus que está morto por nós Jesus é o Deus que está morto por nós Ele é o Deus ressuscitado Ele é o Deus ressuscitado Ele é o Deus ressuscitado Jesus é o Deus que está ressuscitado Ele é o Deus que vem nos julgando 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 Ele é o Deus que nos ama tanto Ele é o Deus que nos amou, Ele é o Deus que nos amou, Jesus é o Deus que nos amou, Aleluia! Ele é o Deus que nos amou, 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 Ele é o Deus que nos am